Fala rapaziada tudo bom é primeiramente boa noite eu queria esse vídeo um pouco diferente eu queria agradecer a todo mundo e vai ser um vídeo um pouco diferente tá bom não deu para postar vídeo ontem ontem é ontem eu acho que se eu não me engano não conseguiu postar e hoje eu não consegui postar também vídeo é na hora de algo relacionado à distribuidora a comércio à bebida tá bom porque o dia foi muito corrido acabei não tendo tempo porque está tendo algumas mudanças na distribuidora no depósito é tinha um rapaz trabalhando com a gente aí estava um pouco sem tempo então eu recebi eu decidi fazer esse vídeo agora é eu tô em casa é como vocês podem ver eu não tô na distribuidora eu tô em casa eu tô aqui no computador vendo relacionado ao canal no youtube mesmo e eu decidi fazer esse vídeo um pouco diferente tá bom antes de tudo queria agradecer todo mundo que vem se inscrevendo no canal é muito gratificante beleza é o canal está crescendo muito falta muito pouco para a gente bater 10 mil inscritos tá bom e eu acredito que a gente vai bater 10 mil inscritos mês que vem agora e esse vídeo é é pra isso mesmo não pra gente bater 10 mil e sim porque eu vou falar eu preciso na verdade que vocês todo mundo que se assiste e acompanha o canal é deixe um comentário com alguma dúvida qualquer dúvida pode ser uma pergunta alguma coisa relacionada a distribuidora comércio a CNPJ qualquer coisa que vocês quiserem eu não vou tá respondendo nesse vídeo eu vou tá respondendo no vídeo comemorativo de 10 mil inscritos tá bom é eu vou fazer um vídeo no mesmo lugar que eu tô fazendo aqui eu pretendo só que eu vou tá respondendo e tirando todas as dúvidas que vocês têm é no canal beleza porque o pessoal manda muita dúvida eu vou tentando responder pessoal perguntando onde compra tal mercadoria e esse vídeo é pra isso você vai perguntar tudo que você quiser nos comentários e eu vou tá respondendo tá bom é eu vou pedir pra você que comentar como eu vou falar seu nome no vídeo eu quero que você coloque o seu nome e de onde você é se você é do é são paulo rio de janeiro independente você vai colocar o de onde você é sua pergunta tá bom é enche o comentário de pergunta pode perguntar 3 4 vezes a mesma pergunta a mesma pessoa que eu vou tá respondendo tá bom então façam isso porque vai estar me ajudando muito em relação ao vídeo é tem uma coisa muito bacana que amanhã vou tentar mostrar pra vocês que tá chegando a carreta de cachaça rapaziada pesadaça e muita muita cachaça vai chegar amanhã vou tentar fazer o vídeo pra vocês se você me segue no instagram você vai ver em primeira mão porque eu vou postar no instagram primeiro tá bom então se você não me segue é o último link da descrição você pode estar me seguindo no instagram no instagram e vendo tudo que eu posto tá bom então cara mudei muita coisa chegou mercadoria eu vou tá mostrando vocês eu mudei em relação ao depósito aquele depósito que fica do lado de fora entendeu é então rapaz arrumando pra gente e tá ficando muito melhor vocês vão ver eu trouxe umas caixas que não tava aqui no depósito pra cá vocês vão ver como que tá ficando beleza o além disso o pessoal pede pra mostrar meu uniforme esse aqui rapaziada distribuidora teodoro é o meu uniforme que eu uso eu coloquei agora só pra gravar o vídeo pra vocês porque eu já já tô em casa já tomei banho e já fechei a distribuidora já já 7 horas 7 pouco eu fecho bem cedo como vocês sabem então qualquer pergunta qualquer dúvida que vocês tiverem eu quero que vocês coloquem no comentário porque eu vou tá respondendo beleza então esse vídeo é pra isso e além disso eu quero que vocês deixam gostei nesse vídeo cara é muito importante ou vídeo curto ou vídeo mais tarde é deixa bastante gostei beleza se vocês querem vídeo amanhã deixa gostei porque eu vou tentar soltar os vídeos amanhã beleza então assim o que eu tinha pra falar desse vídeo é só isso eu só queria falar isso pra vocês falar que é eu preciso dessas perguntas pra mim tá fazendo um vídeo comemorativo e eu acredito que vocês perguntam em todo vídeo nesse é o que eu é realmente perguntar que eu vou tá respondendo no vídeo de 10 mil beleza é esse vídeo é um vídeo rápido eu só tinha isso pra falar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado é pra não deixar sem vídeo também na quinta feira vou tentar postar hoje ainda hoje deve ser por volta de 9 horas é queria agradecer todo mundo que que assistiu o vídeo e se inscreve no canal pra gente bater nessa meta se você é novo assistir os vídeos passado tem muito vídeo muito conteúdo no canal é eu conto com todos vocês muito obrigado por quem assistiu até aqui não esquece de deixar a pergunta se inscreve no canal tamo junto até o próximo vídeo valeu falou e fui